Agora sim, frio, olha só o ar quentinho botando, dá uns 3 graus, sensação menos, olha a acerração, e agora sim, parece clima europeu, só que para nós aqui, é ruim porque não tem calefação, não tem preparo nenhum, máximos aquecedor, e a luz do Brasil é das mais caras do mundo, sendo que tem a produção, o método de produção dos mais baratos, o bom, se esfriasse um pouquinho mais, aí ia cair neve, aí o cara ia ficar bem faceiro, ah, neve, legal, assim não, fica só naquela coisa, úmido e gelado, não chega a dar neve, se fosse um pouquinho mais frio com a neve, aí ficaria bonito até.